Está sendo assim, vapt-vapt, sem grandes cerimônias, direto ao ponto, para a gente aproveitar o que tem de bom nessa história toda, que é a presença de três nomes inapresentáveis, se eu fosse ficar aqui fazendo juiz a cada um. Então, vamos chamar aqui à mesa o Ziraldo. Renato Arueira. Chico Caruso. Então, nós, por uma questão de horários e tempos, o Arueira vai começar, porque ele vai ter que sair antes, e depois cada um deles vai falar o que quiser para vocês, dentro da temática que a gente está propondo, que é charges, cartões e política. E é um chapéu, como a gente chama na imprensa, que abarca um cabeção que não tem tamanho. Então, nós vamos dar início imediato para a gente aproveitar cada minuto. Meu nome é Cristina, Cristina Regomonteira, sou professora da UFRJ e estou aqui para auxiliar no que vocês precisarem. Está bom? Vamos lá. Pode pegar o seu microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Renato Arueira, sou cartunista. Pode passar para a próxima charge. Esse é o Supremo. Alguém chama de Supremo de frango? Próximo, ainda o Supremo, embaixo o presidente da Câmara. A continuação dessa charge toda, há uma charge gráfica, vou falar sobre isso. Esse é o vice-presidente treinando e a esposa, a vice-primeira-dama, ou futura primeira-dama. Bonita, recatada e do lado. Esse é o figurino do golpe. Isso aqui é a negociação para a votação do impeachment e a votação. Esse vale a pena ficar aí, vocês vão lendo, porque tem alguns textos legais. Trabalhosa. Bom, acho que pode passar para a próxima aí. Esse é o futuro presidente em exercício arrebanhando contatos. Bom. E esse eu fiz para o Le Monde Diplomatique. Eu costumo fazer uns desenhos lá para eles. E essa é uma obra de arte muito importante, que é o desenho de um cachimbo, do Magritte. E nesse sepá, esse sepá, esse sepá é um nepip. E assim, porque ele queria dizer que isso não era um cachimbo, era a representação de um cachimbo. E isso não é um golpe de Estado. Nepá é um cubo de etá. É a representação de um golpe de Estado. E essa é a charge que saiu hoje, que é as esparrelas do Senado. Esse é o senador Zezé Esparrela, que vai julgar a presidenta ou presidente Dilma e vai depurando. Ele já teve uma procuração, um processo de perigo de cocaína. E ele não tem nesse processo. Ele deveria ter esse processo, mas não tem. Eu estava cheio de maconha e cocaína. Era só cocaína, mas era bastante cocaína. Era bastante cocaína. Eu tinha emprestado. Eu fizemos uma música assim. Esse helicóptero não é maconha, não é meu. Ah, é sim. Ah, é sim. A gente não sabe se ele não deveria pousar ali. Ele deveria pousar em Cláudio, mas tudo bem. Bom, eu mostrei esses desenhos aí para começar a minha conversa aqui com vocês, que seria dizendo o seguinte. Eu estava dando uma entrevista para as jovens de uma rádio, de uma TV daqui, da escola, e me perguntou sobre os desafios de fazer charge no momento político atual. Acho que seria, então, o tema que eu desenvolveria com vocês. Bom, eu respondi dizendo que eu achava que a gente precisava, hoje, pensar mais para fazer uma charge do que há cinco ou dez anos. Tudo parecia mais simples há cinco, dez, quinze, vinte anos atrás. Parecia. Não acho que era. Mas, simplesmente, a gente não tinha as informações necessárias. E essa resposta minha ia na direção de dizer o seguinte. Não é simplesmente mais fazer charge, não é dizer ai, governo, sou e contra. Primeiro que esse é o lema dos anarquistas e não o lema dos chargistas. O lema dos chargistas deveria ser algo mais no estilo se há poder, se há um poder, eu vou desenhar esse poder e as contradições dele e as situações ridículas em que ele se mete. Que é isso que a gente faz, na verdade. Eu, Chico e Ziraldo fizemos... Estamos fazendo isso a vida inteira, a vida inteira. Ai, governo, água ou caricaturas? É, ai, governo, água ou caricaturas. O Chico sempre diz que todo o trabalho do chargista depende de uma superfície muito pequena, de 40 para 60 centímetros, às vezes, em uma música, que é o tampo da cadeira presidencial. Quem senta lá começa a produzir caricatura. Então, é isso. O objetivo do chargista é fazer as caras. Começam aquelas caras gigantes, os corpinhos minúsculos. A gente aprendeu um pouco de proporção, fui melhorando isso. Tem recaídas, temos milhares de estilos diferentes, aproxos mais variados para trabalhar. Mas, basicamente, o que o chargista lida é com o poderoso, o poderoso reconhecível. Ele dá... Digamos que o chargista dá cara aos bois. O cartunista dá cara aos bois. Ele não dá nomes, mas ele dá as caricaturas. Bom, mas de volta à questão do pensar mais. É preciso pensar mais, porque o humor não é simplesmente arrancar uma risada a todo custo. Tem humorista que acha que é isso. Que diria assim, que vende a mãe para poder conseguir um riso. Não acho que seja por aí. Eu quero que as pessoas riam daquilo que eu ri, que eu achei engraçado. Então, o meu objetivo ao fazer uma chargista é montar a situação de tal forma que elas entendam por que eu estou rindo. Por que eu desenhei o Parrela que a gente tem que ver com a mídia hoje, perdeu uma ferramenta poderosa, que era a exclusividade. Outras pessoas estão conseguindo publicar. Gente com três pessoas consegue publicar um jornal. O Ziraldo acha que não, mas assim, o Nacife tem uma quantidade monumental de acessos por mês e produz movimento. Naqueles gráficos de polos de discussão, o Nacife é um dos polos principais e centrais do Brasil hoje, do ponto de vista informativo. Isso não é pouca coisa. Não sei como lidar com isso. E os meus patrões e os dele também não sabem. Mas, em algum momento, esse paradigma completa essa ruptura. Eu vou ter que sair mesmo. Deixo a discussão para ficar aqui com os dois. Muito obrigada, Aruera. Muito grato com o seu presente. Eu quero lembrar um livro aqui. O Corcão de Notre Dame, do Vitor Hugo, foi escrito em 1926. E tem um capítulo, se não me engano, o livro 5, capítulo 2, que é Isto Matará Aquilo. E é sensacional. Eu fiz arquitetura, estudei arquitetura, estudei jornalismo, quer dizer, sou jornalista prático, caricaturista, e nunca tinha visto esse texto na minha vida. Vale a pena vocês pegaram o Corcão de Notre Dame, que é um livro fantástico, e ver esse negócio porque é o seguinte, ele faz uma saudação à imprensa, ao Gutenberg, a paixão dele pelo livro, que diz o seguinte, a arquitetura sempre foi a arquitetura do poder. A pirâmide é o poder do faraó. A igreja é o poder do papa. Aí surge o livro, e o livro vai acabar com o pensamento único e tal. É como se fosse um pássaro com 500 mil asas. E aí o cara vai se libertar com aquele negócio. Só que nós estamos vivendo um momento que é um pouco o retrocesso disso. Eu acho que o meio não mata o outro. Quer dizer, a televisão, o cinema, o livro, tudo continua existindo e tal. Mas agora o que está acontecendo? A religião está atacando o livro, a cultura, o Shalia Bido, o fundamentalismo, essa coisa que foi, que é uma mutação, uma mutação genética. Aquele escritor paquistanês que mora em Londres, eu ouvi ele falando na Globo News o seguinte, a religião islâmica é uma religião tão sufocante que está condenada a desaparecer. Salma Rústia? É, Salma, não, não, não é Salma Rústia, é o nome, assim, Ali, Ali. Hã? Não, é... Ali, bom, vocês vão lembrar, o cara parece um macharife um pouco, assim, um bigode branco e tal. E a religião islâmica está condenada a desaparecer, não é? Tariq Ali, é Tariq Ali, é esse cara. Não desapareceu porque os americanos injetaram um porrilhão de dinheiro lá para eles lutarem contra os russos no Afeganistão e criaram um monstro, que é o Bin Laden, que é o terrorismo, a jihad e a guerra santa, aquela coisa que, na religião, não estava permitido o homicídio, o suicídio e tal, e agora deu um salto epistemológico por causa dessa família Bin Laden. Então, vale a pena pegar esse livro, que é um livro fantástico, mas você vê o amor, primeiro, isso explica, quer dizer, o talento também do Vitor Hugo, quando ele morreu foi uma comoção nacional, um milhão de pessoas lá. Então, ele tinha 26 anos quando escreveu o Corcone de Notre Dame. Isto matará aquilo, capítulo 2 do livro 5, ou vice-versa, não sei. Não matará, não. O que eu queria falar era isso. Eu acho que a coisa vai ser medita é isso. A internet leva tudo para dentro, divulga tudo, mas a divulgação não sai da sala. O que sobrevirá é a palavra gravada. Então, eu não sei se vai ser o jornal diário, eu não sei se vai ser o tablet, eu não sei se você vai chegar em casa, apertar um botão e vai aparecer tudo gravado na parede, para você saber o que está acontecendo, o que você tem que fazer. Entendeu? Então, o que vai nos manter humanos é a palavra gravada. Isso é que a gente tem que... Porque foi a palavra... No princípio, era o verbo. O que gerou o homem foi o verbo. Entendeu? A palavra é que nos identifica, a palavra é que nos distende, senhor, do animal. E a gente tem uma pluralidade de signos para se comunicar que nos fez superiores aos outros animais que estavam zanzando por aí. Entendeu? Então, a palavra... Eu insisto nesse negócio. Eu estava até falando uma frase, o Milor falou que é ótimo assim, uma imagem vale por mil palavras. Aí o Milor diz, diga isso sem palavras. Diga isso sem palavras. Agora, tem o menor conto do mundo, o menor conto do mundo é Eduardo Galeano. O menino nunca tinha visto o mar. Isso para o menino é que comode. E aí o pai leva o menino para ver o mar. E o menino, quando chega naquela imensidão, fica olhando o mar, e aí cutuca o pai e fala, me ajuda a ver. Quer dizer, fala alguma coisa. Essa é a função do artista, do jornalista. Isso se chama frase de efeito. Mas é um conto... Isso se chama frase de efeito. É muito bonito e é poético, mas não é científico. Entendeu? Não sei, mas é a nossa função. Isso explica a função da arte. O nome do conto é a função da arte. Pois é, mas a história é essa. Essa é outra discussão. Eu quero insistir nisso. Os jornais não morrerão. A palavra não morrerá. Se a palavra morrer, morre o homem. Entendeu? Então, a gente tem que... Primeiro o seguinte. O que é fantástico é que a escola ensina gramática. A única coisa de gramática que a escola tinha que ensinar, obrigação, era a consideração de verbo. O resto não precisa, a vida ensina. Qualquer dúvida, você faz o que eu faço. Liga para o... Não, liga para o nosso querido especialista. Agora esqueci o nome dele. Eu falo a frase inteira e me esqueci. Como é que se chama? Pascoal. Qualquer dúvida, eu ligo para o Pascoal. Professor Pascoal. Eu ligo para o professor Pascoal. Pascoal, como é que eu faço? Que coisa é esse negócio? Não precisa. Não precisa saber gramática para escrever bem. Precisa saber o que cada palavra significa. A palavra não é gruído. A palavra é cheia de história. Você pega, por exemplo, atrabiliário. Atrabiliário. Então, vai ler. Vai ver como é que ela foi formada. A palavra está cheia de informação. E a escola não ensina isso. Não ensina isso. Eu peguei o professor José Marques da Cruz, que é um autor de livro português, no ginásio. E tinha um capítulo sobre formação da palavra, que eu nunca mais vi repetido. Eu me apaixonei pela palavra por aí. Toda palavra que eu ouvi, eu queria descobrir como é que... Você pega o cor, por exemplo, cor. A quantidade de palavras que você tem, a sílaba cor no meio, e se refere a coração, é imensa. Acordo de acordo de cor, coragem. Acordam. Acordam. Tudo. Muito mais. Então, atrabiliário. Eu tinha um cunhado que morreu, a latinista. A nossa farra, ela descobriu o que cada palavra significava. Por exemplo, palavra. A palavra, palavra, é tão mágica, que ela contém nela mesmo, sem semântica nenhuma, ela contém, por coincidência, por poesia, o instrumento e a mina, a pá e a lavra. Você, com a palavra, você movimenta o que você quer dizer com a pá da palavra. É uma coisa só em português. Lindo, misterioso. Olha, enquanto você fala, só um minuto. Eu vou pedir para vocês escreverem perguntas. Nós vamos abrir rapidinho. Você tem perguntas para fazer? Seis perguntas. Quanto? Seis perguntas, para ir recolhendo enquanto você termina. Prometo responder sim ou não. Eu, Aruela, temos uma banda com o meu irmão também. Nós fizemos aí um CD, estamos lançando um CD, está nas livradias aí. 30 anos de democracia, que país é este? Que eu digo que não é o melhor CD do ano, porque é o melhor CD dos últimos 30 anos. Aí está tudo tratado ali e tal. Mas tem algumas músicas que não puderam entrar porque é questão de direito autoral. Então, o Peçanha, que é amigo da Aruela, toca Barris de Petróleo, Steel Drum, que agora, com o Barril de Petróleo a menos de 30 dólares, não dá mais para vender Barril de Petróleo a melhor para vender Steel Drum. E a única música que ele sabe tocar, como contrabaixista, ele é contrabaixista, é Sina, do Djavan. Então, eu fiz a letra e chamei essa música de The Girl from Passadena. Ele diz o seguinte. Petrobras, minha menina que passou em Passadena e digo mais. E na Breu Lima, jaz. Trocarei seu nome para poder falar amor. Minha princesa que roubou a natureza e tudo mais. Que safadeza, jazz. Todo mundo vai saber, é irremediável o estragão. Quando o grito do doleiro delatar o ar, revelando roubo no mar, sem par, no fundo o pré-sal é o bom, que se assegure a fama do cifrão, que virá de lapidar o sonho do petróleo. É nosso só para poder sacanear o que há de bom. O Chico nasceu para showman. Estriônico, estriônico. Você nunca viu o Chico no palco, não? É a primeira vez que eu vi ele cantando. Você nunca viu o Chico no palco? Ele é eletrizante. É mesmo, eletrizante. Perguntas? Nenhuma pergunta? Não tendo nenhuma pergunta, vamos encerrar. Nenhuma pergunta a respeito... Pronto. Qual é o futuro dos próximos quadrinistas, chagistas, cartunistas? Eu tenho visto, meu filho também é fã de quadrinhos e tal, e tem essas editoras aparecendo aí do Paraná, São Paulo, que eu não vejo. O meu sonho era fazer quadrinhos, mas eu percebi que eu sou um cara muito mais sintético do que prolixo. Então, desde pequeno, eu desenhava o bandido e o mocinho. E meu irmão desenhava índios, batalhas e coisas, cowboy, avião caindo e tudo. Eu não, eu sou mais sintético. Mas as publicações que eles estão fazendo no Brasil já são sensacionais. Não sei se vocês devem saber o nome das editoras, que eu nem sei, Paraná, São Paulo e tal. E eu acho que tem um futuro aí, porque agora é esse negócio, a técnica se democratizou. É mais fácil hoje publicar um negócio a cores, fazer um negócio a cores com computador e tudo, e imprimir. É mais barato, aqueles cinco filmes e tal, não precisa mais. Agora você faz em casa até. Você pode fazer a sua revistinha e distribuir na rede. Tem um aí, tem um que faz isso aqui, tem um artista que faz isso aqui. A revista dele percorre o mundo inteiro. Cadê ele? Ele cansou, foi embora, ele convida a gente e sai. É aquele negócio... Eu trabalho na faculdade, mas não frequento aquela faculdade. Mas o negócio é o seguinte, a história do quadrinho, estava perguntando, a história do quadrinho é a primeira nova linguagem a nascer no século XX. As outras estão nascendo agora como linguagem, ainda não existe comprovadamente que é uma linguagem, uma linguagem como é o teatro, como é a literatura, como é a poesia. A história do quadrinho. Então, ela é imortal, porque ela é uma narrativa muito brilhante. Quer dizer, você tem imagem, você vai conduzindo a história. É tão engraçado que eu faço muita cartilha, muita, 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 já fiz mais de 500 cartilhas para instituições, para campanha, para tudo. E agora eu parei de fazer cartilha. Nós estamos fazendo mais narrativa com imagem. Eu e o equipe que trabalham comigo, porque muita gente não consegue entender a história do quadrinho, não vê aquilo como narrativa. É muito engraçado. Ele não está vendo que aqui um quadrinho é um tempo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Ele vê o bloco. Mas quem tem discernimento, a história do quadrinho é fascinante, principalmente agora que ela abandonou as crianças. Não existe mais história do quadrinho para crianças no mundo, a não ser o Maurício de Sousa aqui no Brasil e uma revista chamada Topolino, na Itália, que faz quadrinhos do Disney, que não produz mais quadrinhos nos Estados Unidos. As figuras do Disney são produzidas aqui no Brasil, pela Abril, e pela revista que chama Topolino, na Itália. Agora, o que é história do quadrinho? Passou a ser uma linguagem que tem essas adultos. Então, os americanos, essa graphic novel americana, que nasceu lá, primeiro ela nasceu na França, se chamava Metalurlan, e aí os americanos assimilam tudo o que a Europa cria e fazem melhor, aí saiu a graphic novel, que foi chamada por um desses críticos, a Monza, de a nova dematurgia americana. Então, a história do quadrinho, como ela tem que usar a imagem e palavra, ela também vai sobreviver. Se você gosta da história do quadrinho, continua fazendo que a banca de jornal vendendo a história do quadrinho, não vai ser o veículo que você divulgasse a história do quadrinho. Mas você já tem desenhista de história do quadrinho brasileiro, de grafo novel, vendendo no mundo inteiro, como gambiando. A gente não sabe, porque ela usa a linguagem da internet, que é para dentro. A gente tem que formular isso direito, mas a coisa da internet não impacta, não impacta. Isso que eu estou falando. Uma nota no Anselmo pode derrubar um presidente de uma empresa. A coisa do Chico é porque ele fez no jornal, está gravado lá, e tem uma frase embaixo, o advogado é ladrão. Então, se ele botasse isso na internet, não ia acontecer nada. Absolutamente nada. Então, a gente não tem que ter ilusão que aquela coisa que aconteceu no Egito foi por causa da linguagem da internet. Evidentemente, você tem uma velocidade de informação para formar um complô como esse, a Praça de Cairo, cheia de gente, sem um líder. Quer dizer, foi a internet que professou isso. Mas não é um veículo que vá substituir a informação. A informação geral. Então, a história em quadrinho, com uma palavra, sobreviver a concordância. Acho que eu vou lá para vocês uma coisa rápida. Eu não estou fazendo charge, porque eu não consigo... Todo dia eu tenho ideia para charge. Toda manhã eu li o jornal e falo, ah, meu Deus, eu não tenho onde publicar isso. Olha, sobre o jovem desenho, você recebeu uma carta, veja o que é a coincidência. Eu estou... Chico, você tem vontade de falar? É pertinente. Pela ordem, pela ordem. Quando você começa a falar, eu interrompo. É verdade que eu falo demais, mas, entendeu? Mas, aí eu esqueci o que eu estava falando. Você estava falando que todo dia... Todo dia você acorda com vontade de uma charge. Onde é que eu vou publicar? Mas o negócio é a gente... Mas eu não cheguei nem na máquina elétrica. Eu ainda não cheguei na máquina elétrica. Até eu chegar no computador, vai demorar. Eu agora arranjei um auxiliar meu, um funcionário da minha empresa, que eu chamo de mouse man, que é o cara que movimenta o mouse para mim. Entendeu? Então, ele está botando mensagem, que eu nem sei onde é que é. Então, eu estou na internet, agora não tenho a menor ideia de como é que você vai achar lá. Chico, fala. Eu recebi uma carta ontem, desse cara aqui, que é um jovem desenhista. Esses aqui são desenhos que ele faz. É engraçado, o título legal, que eu li o título da história, The Book That Destroyed the Books. O livro que vai destruir os livros. Incrível. Ele tem um desenho, assim, bonito, baseado na mangá e tal, aquela coisa bacana, legal. Mas ele começa dizendo assim, mandou para mim, Sr. Jorge Caruso. Sr. Jorge Caruso. Poxa, Chico Caruso é muito mais fácil, cara, do que achar que é jovem. Nem sei muito bem como começar essa carta. Começou mal, né? Só sei de uma coisa, eu sou um grande admirador dos seus trabalhos, hein? Chard, eles escrevem Chard com D de dado. Aí, tal, não sei o que fazer. Chard. Chard. D de dado. Chard. Por favor, meu amigo. Estou muito precisando. Por favor, meu amigo Jorge. Por favor, meu amigo Jorge. Estou muito precisando divulgar o meu talento, mas não sei como iniciar com essa. Peço a sua ajuda e tal coisa. Bom, começou mal, né? Mas eu acho que, com esse desenho, é mais fácil ele chegar em uma editora com esse desenho do que com essa carta. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que vocês aqui devem ser melhor, mas vocês estão chegando, essa geração está chegando na universidade analfabeta. Eu, outro dia, outro dia eu fui falar nessa faculdade grandona aí e falei, você tem que ver, quando você vê um asterisco embaixo, aquela letrinha pequenininha, não é para você desconhecer, não. Isso é uma remissão. é você ir lá e ver o que, que informação há mais. Você sabe o que é asterisco, sabem? Você sabe, quem sabe o que é asterisco? Aí. Levanta a mão, quem sabe o que é asterisco. Levanta a mão. Aqui está bom. Lá ninguém levantou a mão. Aqui é de graça. Aqui. Mas ninguém levantou a mão. Mas eu vou fazer... que o jovem brasileiro possa conviver com a palavra. Ele não está convivendo com a palavra. Agora inventaram essa porra de que a imagem vale mais do que a palavra. É uma besteira. É como diz o Milor. Diga isso sem palavra. Agora é o seguinte, a pergunta que eu tenho para vocês, já que o pessoal está meio tímido, é o infográfico que está sendo absorvido pela linguagem da internet. Por exemplo, o New York Times levou seis meses para produzir uma matéria para dizer que é possível fazer jornalismo online com multimídia de uma forma consistente. Aí fizeram uma matéria chamada Snowfall, em que eles utilizam vídeo, utilizam infográfico, mapa, 3D, tudo que é possível. Então, isso não é uma linguagem com narrativa, imagem, palavras, sequenciadas, como uma história em quadrinho? Eu não sei, eu estou por fora completamente. Mas é a tendência agora. É a tendência agora. Snowfall. Snowfall, aquele modelo que usa tudo. Presta atenção. Eu não sei nem ligar o computador. Mais alguma pergunta, gente? Não? Tem uma? Então, vamos lá. O que eu sei que sou velho, rapaz, o negócio é o seguinte. A história da censura pode ser entendida e compreendida pela nossa vivência do Pasquim. O Chico era o nosso leitor, estava começando a vida. Era um dos nossos garotos. Entendeu? E, então, para eu te contar toda a história da censura, você devia ter feito essa pergunta quando nós chegamos aqui. Agora não dá mais tempo. Mas a história daquela censura, não, o pai, que era o censura, que era o pai da garota de Ipanema, o pai da garota de Ipanema recebia o material da censura do Pasquim e tal. E era uma boa praça, um militar e tal, um queimado de sol, ia na praia e tal. Era da cavalaria. Também se caísse de quatro, não levantava. Entendeu? Ele era tão inteligente que um dia ele chegou, um texto dele, nós tínhamos botado, para poder descobrir se tem radioatividade no lugar, você precisa contar com o contador Gaiga. Ele falou assim. Qual é a julgada nessa frase que eu não estou sacando? Vocês estão gozando, general, não é verdade? Falei, não, já. Corta, 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 que a mim vocês não... A mim vocês nem... Ele achou que era com gás? Gás, é. Mas aí o Jaguá descobriu que ele gostava de uísque, né? Começava a dar uísque para ele e tal, e começou a deixar passar as coisas e tal. Não, não é verdade. A história é pra não. Não, nós éramos meninos dele. Outra boa história dele é que o ministro da Justiça, que redigiu o AI-5, que eu nunca lembro o nome dele... É o Buzayde? Buzayde. Buzayde, Buzayde. Ele desmunhacava o outro. Então, eu fiz uma capa do Pasquim, que era assim, todo paulista é bicha. E pequenininho entre o todo e o paulista, todo paulista que não gosta de mulher é bicha. Então, fez um sucesso extraordinário em São Paulo, deu protesto na Câmara, ele disse, vocês estão protestando porque vocês vão analfabeto, não leram a manchete inteira. Aí, o Buzayde chamou o pai da gravidade de Parneuma lá. Ele era a cara daquele ator americano que vivia correndo em São Francisco, de corrida, não sei o quê. Como é que ele se chamava? Steve McQueen? Steve McQueen. Steve McQueen morreu de câncer por causa da bomba atômica lá. Todo pessoal que foi filmar onde explodiu a bomba atômica, todos filmadores, atores, todos morreram de câncer. Todos, todos. Mas aí é o seguinte, o... O que você estava falando? Buzayde. Aí o Steve McQueen chamou a gente lá e disse, olha, olha, eu sou da cavalaria. Eu odeio o veado. Eu odeio o veado. Eu deixei passar essa bicha na capa, porque todo mundo fala, juiz é bicho, juiz é bicho, juiz é bicha. Então, bicha já estava fazendo parte. E aquela bicha me chama lá no Ministério para me repreender. Agora você imagina um veado me repreendendo por culpa de vocês. Esse é o assessor, pô. Essa é a inteligência do sensor. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Pirataria? Pirataria é como? Rapaz, eu estou fora. A internet eu estou fora. O Alueira foi embora. Ele não sabe nem ligar. Não, mas é o seguinte, como é que é a pergunta mesmo? Como é que a pirataria é o que é no trabalho? Eu sou especialista em assuntos gerais. Então, é o seguinte, a pirataria faz parte do processo de evolução desse negócio. Você pergunta o que é, entendeu? Ela está introjetada, então ela vai resultar numa coisa como é, enfrentar a pirataria faz parte da construção do objeto que é piraterrado. Eu acho. Mas se eu conversar, pode ser verdade, não é bem trovado. Mais alguma pergunta? Então, vamos agradecer aqui a presença do Chico e do Ziraldo. Nesse bate-papo. É ele, não é? Ele que não sumiu. Ele está sendo líder no mundo inteiro. Ele e o Vitor que foram embora. O canalha me abandonou hoje. O Ziraldo está falando do professor Otávio Aragão, que é mundialmente conhecido com science fiction em história em quadrinho. Nosso organizador. Parabéns a todos. Estamos convidados aqui para um coquetel que vai ter na saída. É só virar aqui à direita. Muito obrigada, gente. Não, não, não. Não, 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 não. Foi legal porque foi uma conversa. Muito bom. E aí, você vai querer falar com ele? Fala agora, você já entrou em filas para falar com ele? Você não trouxe, sua boboca. Não faz mal. Ele é afinadinho, ó. Ele faz aqui e você cola no livro. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E aí, ele dizia para a gente, olha, quando a gente fica na zona sul, ele dizia, gente, ele gostava muito de conversar com o senhor, o Manuel Lopes, ele dizia, aí o Manuel Lopes dizia, comece a estudar chinês, comece a estudar russo, que esse século vai acabar socialista. E, eu ainda digo mais, eu vou mais longe, comece a estudar chinês. Isso em 1957, na verdade. E aí, quando o Manuel viu que a República Sindicalista, que a gente tem, eu lembro de um um ponto que tinha ocorrido a Revolução Russa, o Jânio tinha dado assalto entre as Belcastro, não ficou, não, o Tirevara, aí o Tirevara saiu para exportar a Revolução Humana, o Camélia do Sul levantia na carne do livro, exatamente em visão de que o mundo estava preparado, a América estava preparada para a sociedade. Então, o Manuel me chamou o dia e disse, olha aqui, vou parar com a revista. Eu falei, por quê? Não, porque a revista, você tem uma pequena ideia de como é que as coisas funcionavam? A revista, a revista, o Cruzeiro comprou filme, são quatro filmes, amarelo, azul, vermelho, e preto, com isso você faz todas as cores do mundo e imprime o que você quiser. Então, os quatro filmes vinham para nós pelo preço, por transparência, nem gravado a amarelo, o preço era como se eu fosse comprar filmes. E o Pererê tinha que fazer o filme, o filme vermelho, o filme magenta, o filme azul e o filme que eu disse, não, 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 custa muito caro. Só que o Pererê estava vendendo 150 mil exemplares, logo no Museu Mourinho. Evidente, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu tiro a coleção, então. Vou tentar assistir. Esse é um dos meus exemplares. Eu tinha que falar a vocês, eu nasci mais perto do século XXI, século XIX até o século XXI. Eu não vou dizer, Ricardo Lins, eu não falo, não, não parece. Durante muitos anos eu ouvi essa reação da vitória. O primeiro dia que eu me ouvi, eu falei, não, fiquei férreo. Não, agora eu sabia o que estava acontecendo. Eu perguntei um monte de coisa negra, é o meu avô, claro. Não é dinheiro, nem quando ela volta. Eu sempre, eu gastava metade do meu salário. Claro, eu perdi muito tempo dentro do bom, porque se um monte tivesse, fosse tranquilo, eu pudesse ver nele, eu não, mas também era estímulo. Porque eu não precisava de nele, e precisava de preservar, eu não queria quebrar meu braço, eu queria ver nele e tal. Então, o cara está com o que eu estava morando. Não precisa dizer nem nada, né? A memória e o ouvido já lançaram há muito tempo. Eu não posso ter fio dublado, cara. E nem palestra. Eu só posso ficar aqui, lá no bloco. Sem direito. Ah, é. Aí, eu fazia a revista com três meses de antecedência. Eu fiquei sem saber o que ia fazer da minha vida. Fiquei mesmo, porque eu adorava fazer período. Mas eu amava fazer período. Quando foi... Quando foi... Isso me chamou em janeiro. Então, eu fiz o dia. Ele distingue em fevereiro, em março, em abril, no mesmo golpe, Então, eu falei, quem fechou o Pirelê foi, foram os militares, eles já estavam conspirando, mas... Então... Ah, sim, que voltou depois, foi, então houve um pouquinho mais material que veio pra cá, então foi a explosão, foi a história de uma lei de terror, e esse cara se juntou pra fazer um movimento, pra fazer a navegação de desenho nacional. É, por isso que o Manuel se aprovou. Aí veio o Bob, e aí depois nós não reunimos, não fizemos uma hora de 1868, 1869, e o Nicoloso tava vivo ainda. E aí... Eu também, porque eu tava nessa. Aí veio o Mato Chico, veio o Mato Chico, e o Nicoloso falou, puta que agora vai matar. Mas você sabe, eu, 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 eu tô... Eu, 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 eu fiquei... Hoje, quando alguém se refere a uma das gerações, eu já saí uma matéria sobre as gráficas. Eu fiz cartazes, já fiz mais de 400 cartazes. Eu li os meus cartazes. Eu era a pessoa, o meu multidírio que eu conheço, eu faço tudo. Então, saiu uma matéria sobre a charge e saiu uma matéria depois sobre cartazes e as gráficas. E todos os dois... A Bichara... Não, a Bichara é própria. É quando você descobre que o seu coração tem 84 anos, seu joelho tem 84 anos, sua mão tem 84 anos. E só... E tudo que tem seus 84 tem a idade real. Ele é tudo que tinha que ficar. Não, ele envelhece. E tudo que tinha que ficar, ele envelhece. Então... Porque a coisa que me envelhece, a única célula que me envelhece é a do cérebro, porque é uma pleurásia. Porque você fica com o ministro do meu bom dia. Ah, sim. A minha beleza tem essa vantagem. Eu convivi com alguns dos nomes mais importantes da história cultural brasileira. Isso é muito bom. A única coisa é a vantagem de você ficar velho. Eu nem vou falar aos nomes dos meus amigos, porque vocês vão falar muito de pé. Então, eu comecei a fazer charge no jornal do Brasil. E naquela época, eu tinha uma facilidade que o Chico não tem hoje. Que é o seguinte. Havia um pensamento único em todo o primeiro ano. Todo mundo era contra-editador. Então, todo mundo entendia o cartão que eu fazia. É verdade. Eu tenho mais ou menos uns 50 cartões. Charge transcrita no jornal do Diário da Câmara. E no municipal, foi lá. Uma condição de livro. Inclusive, tem uma charge que eu fiz. Que foi transcrita no Diário Oficial. E sabe que não aconteceu nada comigo. Mas os dois sujeitos que manobraram a charge no Diário Oficial foram... Vieram conversar comigo. Não, mas nós somos satisfeitos. Deixa aqui. A alegria de ter botado essa charge no Diário Oficial. E aí, como é que é? Como foi que a Câmara resolveu o problema do Diário Oficial ter uma charge? O Cheza Madeuripides Cardoso, de Mineses, que era um deputado da ultra-direita, que eu joguei uma traga nele e morreu de criança na próxima. Descobriu uma solução jurídica. Considerou que naquele data, não... A verdade de inventar lei para justificar um ato safado é um dos grandes méritos, um dos grandes orgulhos desse país sem lei. foi golpe. Não tem dúvida nenhuma, foi golpe. Porque se não fosse... Se tivesse outro jeito de tirar a Dilma, eles tinham botado o Exército na rua e tirado a Dilma. É uma prática normal. Nunca que um golpe de Estado no Brasil nasceu nos quartéis. É sempre essa mesma raça. É uma raça que nos alopõem a detenir. Essa mesma raça que inventou esses artifícios milínicos, que já chegou prontinho na mão desses ministros fantásticos aí. O rito é legal e constitucional. A chegada a ele é que é um golpe. É só prestar atenção. Porque não tem nenhum maluco defendendo o golpe. Isso é uma autoridade. Agora mesmo teve um outro aí, um jurista importantíssimo. É polêmico. Você não pode prender a maior autoridade da República sem crime reconhecido e provado como eles estão fazendo com a Dilma. É a mesma raça. São os mesmos, a mesma gente que sempre usou esses artifícios para poder parar a história real brasileira. São esses meus milínicos. Entendeu? por que você vai conversar com alquimia? O picolé de... O que é o seu? O picolé de... O picolé de chuchu. Olha a boca deles. Olha a boca do Fernando Henrique Cardoso. O picolé de chuchu. Na boca do Fernando Henrique, na vertical, tinha uma coisa mais indecente, mais psicológica. Ele não tem lábio. Ele tem grandes lábios. Olha você vê. E olha a boca do alquimico, é uma coisa nervosa, essa gente é que quer arrumar o destino do Brasil. Eu fico três horas conversando com o papo Lula, mas eu não quero dez minutos de papo com nenhuma dessa gente, porque eles não têm bolha, eu falei, não tem que me dar bolha, bolha, eu tinha para ver, é uma coisa, porque não tem ninguém mais, eu nunca conhecia como eu vou ver com ele, eu fiz o desenho, o primeiro do plano, para ele, quando ele e o Lula foram candidatos a presidente do conhecimento, nossa luta também, seguimos a grande vitória, uma eleição com dois candidatos desse nível, o único livro formado na Revolução, e o nosso mentor na Revolução, é o Lula, uma magnífica figura do Guilherme Ricardo. Vocês têm que ver, tem que ver, não é nem a antininha, mas a calma, e a delicadeza, e a visão do mundo do Michelangelo. Não tem que ver isso, ele está dizendo tudo direitinho, sabe, o Globo tem essa capacidade de fingir que é liberal, não deixa o dia fazer a chave que ele quer, agora até o Aldir Blanco está deitando e rolando no Globo, entendeu? Então, o Globo, para você ter uma pequena ideia, o dia, a luta, ele faz essas maravilhosas chaves aí, eu nunca vejo, porque ninguém vê o dia, ninguém vê, não tem importância. O Rio de Janeiro é a única cidade do mundo, um grande, que é um só jornal. E o jornal que não noticia, não informa, não discute, é o jornal de um pensamento. E o pior pensamento, a pior maneira de pensar o Brasil nesse momento, é o jornal que nós temos aqui. Se eu for fazer um evento e contratar a Tornag, ou qualquer divulgador diz, distribui a sua nota. ... Agora, a Tornag vai ser pichada, ser conformada. O negócio do Collor, era tão indecente, ele era tão inábil, aquela coisa de cisadadina, ele era, mas era uma ativista tão... ... 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